Nós estamos aqui com esse evento maravilhoso que é o Science Day Senai. Palestras, apresentações, talks, indústria 4.0, ou seja, é uma união. Todos trabalhando em prol de quem? Os estudantes. Para que possam conhecer mais a nossa indústria, a indústria da inovação. É um prazer estar aqui, em Senai, fazendo essa parceria no Science Day com o SESI. Este é um evento incrível. Estamos ensinando um pouco sobre tudo e qualquer coisa. Ciência, espaço, tecnologia e as atividades aqui são incríveis. É muito importante despertar o interesse dos nossos jovens para a tecnologia, para a inovação, para a ciência. Um dia de ciência, inovação, com muita tecnologia, artes. Tivemos aqui a apresentação da Orquestra SESI Minas. Está sendo maravilhoso testemunhar as crianças aqui se divertindo, aprendendo. Isso tudo é uma forma também que o Senai traz, de levar esse jovem aí, mostrar o mercado de trabalho, as últimas tendências, trazer tecnologia, trazer inovação. Isso tudo é a nossa casa, é a casa do Senai. Cada vez mais nós vamos trazer eventos como esse. Nós abrimos as nossas portas para que as crianças, os jovens e adolescentes possam se vivenciar e ter uma experiência única.